Cheguei, acabei de chegar aonde? Pátio Mojilado para conversar com um grande parceiro do programa Circulação, que é o Alan Wolf. A gente vai falar da sua história, da sua empresa, nesses seis anos aqui em Mojidas Cruzes e como expandir os negócios em nível nacional. E você vai conferir tudinho agora. É isso aí, Magalhães, já agora confortavelmente aqui no Elbor Pátio Mojilar. A nossa visita de hoje, mais que especial, para conversar com esse amigo, parceiro também do programa Circulação, Alan Wolf, que vai estar contando um pouco da sua trajetória e falar um pouco desses seis anos de empresa que é o Grupo Wolf. O Grupo Wolf nasceu de uma caminhada um pouco solitária, com muita ajuda de parceiros como vocês também. Muitas empresas que contavam, claro, com o nosso apoio também na comercialização, na parceria. E a Wolf Promotion, como era conhecida no início, era uma agência onde a gente terceirizava bastante serviços que atendiam os empresários a comunicar a sua empresa, promover a sua empresa. Como você mesmo falou, esse crescimento ao longo desses seis anos nos tornou hoje no Grupo Wolf, que trabalha com marketing e tecnologia. A gente está expandindo o escritório também, expandindo fronteiras. A gente não está mais só em Mojir, atendendo o Brasil inteiro, graças a Deus. Através desse nosso marketplace, que é uma inovação no nosso mercado, onde a gente tem diversos fornecedores de soluções promocionais para os empresários conseguirem promover a sua marca com qualidade, com eficiência, com preço justo. Wpromo.com.br é um site onde qualquer empresário que também nos esteja assistindo consegue achar soluções diferenciadas, até as quais ele nunca pensou, como o Maura, por exemplo, de atendimento ativo, e os tradicionais e-mail marketing, folheteria, banners, sites, enfim. A gente vai dar uma pausa aqui agora com a Ala Wolf, vamos subir até o quinto andar para conhecer um pouco mais o Grupo Wolf e conversar com a diretora comercial, Ana Wolf. É isso aí, agora com a Ana Cristina Wolf, que já foi professora universitária, mestre, doutora em psicologia e atualmente é a diretora comercial do Grupo Wolf, Ana. A gente sabe da sua importância nesse grupo, principalmente na criação do Grupo GMM. Eu queria que você contasse um pouquinho desse grupo, como que ele funciona, da onde veio essa ideia? Começou através de uma reunião de mulheres empresárias, onde nós montamos o Grupo Mulheres de Negócios, que é o GMM. Já estava na crise, da gente fazer um trabalho diferenciado, né? E também ter a responsabilidade social, fazer o bem a todos. E hoje ele está aberto a nível nacional, todo mundo pode estar participando desse, sendo associado do nosso GMM. Qualquer segmento? Qualquer segmento, beleza, comércio, aberto a todos, né? E nós temos também o aplicativo. E agora nós vamos ter, em breve, agora o lançamento da revista Mulheres de Negócio. E hoje nós visamos também no Grupo GMM o empoderamento e o conhecimento da mulher, através de cursos, capacitações, de fórum. Então é algo bem mais extenso do que começou em 2015. Eu queria que você desse também alguns cases de sucesso que está envolvido o Grupo Volvo. Legal, Anderson. Isso é muito importante falar, né? Agradecer a todos os nossos clientes, agradecer toda a ajuda de, enfim, todo mundo que confiou no nosso trabalho até hoje, que confia no nosso trabalho. A gente atende corporações como a Porto Seguro, a gente atende também o Ibiza, o Hotel. A gente atende hoje algumas franquias de fora também, como o Mundo do Bebê, Pizza Hut. Então é um foco nosso mesmo hoje é conseguir atender essa demanda, vamos falar, a geográfica, se é assim que se permite falar, que não tem essa geografia. E é difícil de atender, né? Empresas que, por exemplo, gerenciam lojas de diversas cidades diferentes, hoje com a nossa logística eficiente que a gente tem e também com a nossa equipe multidisciplinar, a gente consegue atender muito bem também algumas franquias a nível nacional, né? Como a gente faz, a gente entrega materiais, por exemplo, para Brasília, entrega em Manaus e assim vai. As empresas mojianas que a gente sempre trabalhou também, é muito importante lembrar e agradecer. Não vou conseguir citar todas aqui. Bastante. Mas com certeza, hoje a gente já atendeu mais de 200 marcas, né? Então ao longo desses seis anos... ... 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